O quanto dói infelizmente ter que saber Que de fato você não existiu É um tipo de dor que te faz coer Um corpo no lugar de uma mente que sucumbiu A dor que a guerra traz O sangue e as mortes já não importavam mais Sem medo, seguindo sem hesitar Como uma arma feita para se usar Mas havia um motivo pra lutar E faria de tudo pra poder ajudar Não entendi o porquê de só nele pensar E que jamais saberia sozinha continuar Qual o sentido da lágrima derramando Qual o sentido do que estava falando Qual o significado do sentimento humano Qual o significado de um Tentando entender Fazer a dor parar Mas acabou e sabe que não pode fazer nada Tentando esquecer o que não dá pra superar Provar a existência humana em uma arma Um novo caminho percorrer Missão desconhecida se explorar O mais difícil era se defender Dos ataques desferidos Pela forma de se expressar Não dá pra evitar Ficar sem sofrer Ficar sem sofrer Mas dá pra lidar Escrever Absorver E aprender Sem perceber Viver Mostrar que os sentimentos estavam ali Bastava os desenvolver Que uma história Que uma história não acaba Quando o enredo entristecer E que a sua última página É quando desistir de viver Sei o sentido da lágrima derramando Sei o sentido do que estava falando Entendi o que é o sentimento humano Entendi o que quer dizer Eu te amo Tentando entender Fazer a dor parar Seguiu lutando Quando ninguém acreditava Tentando esquecer O que não dá pra superar Provoou sua existência Mostrando que também o amava Eu te amo 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 Eu te amo